Zacaio, jogou demais! Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez dois gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time. Tchará! Deu boa, bola, bola, bola para a Corrêa. Gol! Fácil, fácil! Bateu curto por ali mesmo. Bateu! Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver! Golaço! De cavadinha! Joga a luz! Gol! De longe! Que bomba, Caio! Marcação alta, buscando o erro do adversário. Olha só o gol! Gol! Tá com o moral, faz o... Bola por cima, bomba a visão. Recebeu a bola enfiada. Gol! Pó... 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 Cúria... Pó... Ese é o golfe... Pó... 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 Obrigado.